Música 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 Deixa lá mesmo Música Música Deu geral, deu geral Música Oh, 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 oh Já tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem que ser homem pra falar, mas ainda pra fazer Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem, oh, 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 oh Tem caralho, tem caralho, tem caralho Oh, 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 oh Ser mais homem ainda pra fazer Mas eu explico pra você que o rap não é lazer Por isso que eu já te bato e te ganho na batida O rap não é lazer, o rap salva vidas Ele salvou a minha e também salva a sua Bem-vindo ao amor, te apresenta a cultura Por isso que cê é fraco, por isso cê é o cabaço O amor ganha o ódio e cê é viver só no fracasso Ganha o ódio, cê desanima, cê sabe que eu faço Que obra prima, o DMC que não manda rima, tá ligado? Cê sabe que eu mato esse cabaço Rap nem lazer, me sinto confortável quando faço Por isso que eu mato o Spock, faço assim Tá ligado que é cabaço, sabe? Eu mato, filho, xirri, é por isso que eu te mato Tua rima me deprime, eu sou pique, vinho e gino Dando caneta na final lá na Champions League Dando caneta sabe que é que eu não espero Eu não to lero igual o Real Madrid Na batalha sempre é um desastreiro, nego Por isso que agora eu te bato Cê não entendeu que eu tô nessa pista Eu posso ser branco, mas o ditado é o único fogo mais racista Mas quem falou aqui de branco ou preto Acho que tá confundindo o ditado no gueto Acho que essa derrota vai passar no YouTube Cê rospa essa vergonha na frente do próprio clube Do próprio clube Só que você já rala Só que eu não sou de clube Bem-vindo a minha valsa Agora eu te bato Com certeza eu vou causar um fim de xirri É o inguinha que é o lado bem E o lado bem não tá tão bem assim Falou de rala Sabe que cê não analisa Cê rola de é pipoqueiro de quando tu mais precisa Por isso mesmo Cê sabe eu sou esperto Aqui no ataque Você é neto, mas não é craque Eu não sou neto, eu não sou craque Talvez o menor desse craque Porque eu tô fazendo minha rima Não sou meio campo, eu só tô no ataque Cê vai tomar um pau E você nem é carrasco Eu sou gordão do Ronaldo Faça pra comer um churrasco Nem cachorro no beat Sabe que tá de marola O cara tá falando de craque Essa decorada que a papel não cola Então para, então repara Você tá ligado, meu mano, que eu já matei Eu te amassei Nesse primeiro round eu te espanquei Oh, Duggen Shoryuken Atacete Lungen Here is perfect Tô pô, barulho pra batalha Cabe que cês tão meio vivo Por onde rima Por onde quem começou Faz barulho quem gostou Das rimas de isso Oito Gil, Gil Diferentemente do outro lado Faz barulho quem gostou Das rimas de KPV Kpv 1 a 0, certo? Mas nada tá perdido, porque tudo aqui vai Volta Menos a morena, o Diego Dologó e meu pai E aí DJ, solta a porra E a mão, o alto Ele bota a mão lá, se ela vai fazer Checar a vibe não, mano E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Não briguem, se matem Não briguem, se matem 3, 2, 1 Eu não brigo, eu me mato, mas não vou causar seu fim Você que se mata, pra você ganhar de mim Isso não é uma briga, é uma luta de argumento Mas quando eu te bato, nasce seu esbancamento Mano, pode abaixar o bicho um pouco Porque eu vou gritar, até ficar rouco Porque eu sou imbatível, você fica invisível Melhor abaixa o beat, já que ele não aumenta o nível Não aumenta o nível Eu sou bom de rima, eu sou peixe-espada Por isso eu sou bom de esgrima Você vai tomar pau, que aqui passou vexame Você pode ser popó, mas eu quis ser bom no tatame Então, preste atenção que eu dei, eu marromo seu sangue E por isso sabe que você vai passar vexame E por isso sim, eu viro o seu fã Pra cada um popó, existe um mero bambam O bambam, nada é ver, aqui na batida Pra perder que acaba com a sua vida Você nunca se salva na batida Você tá maluco no que o papo desafiando Anderson Silva Não, sabe que agora eu te bato E por isso sabe que você é só um palhaço Você é o goba, mas por isso você vai se fuder Passou vergonha em rede nacional aparecendo na TV Nada é ver, você vai se fuder Nem falou de bambam, quem falou pra você Foi você, por isso eu concurso Tomás Valeu Stronda, porque a Leste é uma fábrica de monstro Não Sabe por que esse cara não é verdadeiro? O monstro é da noite, falou cara que veio do Rio de Janeiro Então preste atenção, a rima cê se esconde Assim um pouco se enfia no cunho e vai longe Pra de malcada tu não rima nada Como tu se sente, eu tenho uma resventura tua própria quebrada Hein, seu desgraçado Bagulho é muito louco, eu faço verso elaborado É pata carteirada ou sou fudido Então vai ganhar fora quatro do estado sem pata comigo Sena nada forte, Kpv na Leste, Eterno Fiote Fechou Barulho pra batalha Ninguém se manifestou pra votação, certo? Por aí de rima, por aí de quem começou Faz barulho quem gostou Nas rimas de Kpv Diu, diiu Diferentemente do outro lado Faz barulho quem gostou Nas rimas de Spike Aí Kpv pra próxima faz mais muito Muito barulho pro Spike O que é 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 Obrigado.